A CCJ analisou nesta quarta um projeto que pode melhorar o atendimento a pessoas com deficiência nas delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância. Ao todo, os deputados debateram mais de 70 projetos de lei em uma sessão ordinária e outra extraordinária. A proposta do deputado Fred Pacheco, que tem como objetivo tornar as decrades preparadas para atender também as pessoas com deficiência. É sabido que a pessoa com deficiência hoje sofre todo tipo de intolerância em todo o ambiente público, privado. Então, o nosso cuidado hoje é transformar o decrade, é incluir também essa necessidade de fazer com que o decrade seja também uma delegacia modelo para atender os crimes, os delitos cometidos de intolerância, a situação de pais e mães que sofrem preconceito a todo instante e pessoas com deficiência que sofrem também preconceitos, não só raciais, mas de intolerância. Intolerância pelo fato, muitas vezes, de serem pessoas com deficiência. E o mundo precisa ser inclusivo, incluir de verdade, é colocar essas pessoas diante de qualquer ausência de preconceito. e precisam ser protegidas. Por isso, a inclusão desse projeto de lei. O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, disse concordar totalmente com a proposta do deputado Fred Pacheco. Ele informou que o secretário de Polícia Civil, Marcos Amin, também apoia a ideia e já está tomando providências para que as delegacias passem a fazer o atendimento diferenciado. Considero que é uma lei fundamental, vou votar favoravelmente, sou entusiasta dessa lei, pedirei coautoria ao deputado Fred. E a discussão aqui na CCJ, durante a discussão, eu dialoguei com o secretário da Polícia Civil de forma rápida e ele demonstrou o interesse da Polícia Civil, a disposição da Polícia Civil em ampliar os serviços das decrades por todo o Estado, começando pela Baixada Fluminense, depois para Niterói, São Gonçalo e Campos dos Goitacazes, permitindo o atendimento para o interior do Estado, garantindo que as pessoas com deficiência, que são vítimas de intolerância, possam ter na delegacia especializada um socorro. Outra proposta que entrou em discussão foi a do deputado Rodrigo Amorim, aprovada com emendas e que estabelece a gratuidade da taxa de inscrição nos concursos públicos do Estado para responsáveis legais de pessoas com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Esse projeto é um projeto que respeita as pessoas com deficiência, permite a acessibilidade, a inclusão no mercado de trabalho para o serviço público e de modo que as pessoas com deficiência possam ter, a partir de hoje, os pais de pessoas com deficiência possam ter a gratuidade nas taxas de inscrição de concursos públicos. Então, considero que seja algo que seja voltado para o concurso público, mas, sobretudo, para a inclusão e reconhecendo o tratamento diferenciado para essas pessoas que precisam de um tratamento diferenciado por parte do Estado do Rio de Janeiro. Também de autoria do deputado Rodrigo Amorim, a CCJ deu parecer favorável ao projeto de lei que cria a Escola de Música Popular Carioca no Estado do Rio. Eu protocolei o projeto, o projeto foi a plenário, recebeu muitas emendas e hoje foi aprovado o parecer sobre as emendas de plenário. Agora ele retorna e, se for da vontade de todos os colegas, tenho certeza que será, virará lei no Rio de Janeiro. Um projeto que reconhece a importância do Rio de Janeiro com a sua vocação para o turismo, para a cultura, estabelecendo aqui uma escola popular de música com todos os ritmos, com todas as vertentes da música, que é um patrimônio do Rio de Janeiro. Então, é um projeto que eu fico muito satisfeito. Atende aqui, não só a todos aqueles que fazem música, mas aqueles que pretendem fazer e ao Rio de Janeiro aqui mostrando a sua vocação, que é a vocação para a cultura. Também recebeu parecer pela constitucionalidade, com emendas, o projeto do deputado Daniel Librelon, que cria a campanha permanente de orientação, conscientização e prevenção à esporotricose nas unidades de saúde do Estado. A doença considerada grave é derivada de um fungo e causa micose em seres humanos e até animais. Temos várias doenças que muitas pessoas não têm conhecimento sobre elas. Então, como é uma doença causada por esse fungo, a gente acha muito importante, fico muito feliz de ter sido a relatora, é da gente exatamente fazer uma campanha permanente para conscientizar a população sobre... Aí a gente explica o que vem a ser isso, como é que se pega esse fungo. Então, a informação sobre como a gente adquire uma doença ou como se prevenir sobre ela, eu acho que é fundamental na nossa sociedade.